Como preparar um casal de azulão para tirar uma excelente reprodução em viveiro? O vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês e passando dicas de como vocês vão preparar os seus casal de azulão para ter uma excelente reprodução de azulão em viveiro. Essa pergunta é do nosso amigo Guilherme Bonfim, vou deixar abaixo aí para vocês entenderem e por que a gente está fazendo esse vídeo e passando a dica para você. Se você tiver cair com alguma dica, quer que a gente passe alguma dica para vocês aí implantar na criação dos seus azulão deixe os comentários abaixo, assim a gente faz vídeo para mostrar para vocês e passando a dica para vocês procurar entender e pôr em prática e pôr em prática com certeza vocês vão ter excelentes resultados. Antes do vídeo eu quero falar para vocês, está acessando o canal do nosso amigo Luiz Antônio do canal Cantos de Fibra, vou deixar na descrição desse vídeo, acesse o canal dele e se inscreva lá que ele vai passar bastante dicas de azulão também para vocês e também as dicas que ele passa é na prática também assim vocês vão estar resolvendo seus problemas também. Para quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo, hoje a gente vai passar aí, fazer uma puxada, fazer um vídeo aí com o nosso azulão se vocês conhecem esse azulão, esse azulão é o Nego Ney, ele está paradão lá em casa lá e por quê? Porque há falta de tempo, como eu dei bastante costume para ele, no que? Nos passeios interagir com ele, ele cantava por demais, mas ele está cantando, mas não está cantando o dia todo. Beleza galera? Vamos lá para o mato e confira as dicas de hoje e fica nesse vídeo até o final para vocês entenderem como vocês vão aí fazer uma excelente reprodução em viveiro, beleza? Encostamos aqui no mato, pendurei o nosso azulão Big Show, está chamando muito, esse azulão gosta de mato só que aqui no mato ele só chama demais, então vou fazer aí, criar uma rotina para ele, para ele começar a cantar no mato então bora lá com o vídeo de hoje, eu vou passar a dica para vocês de como vocês vão tirar uma excelente reprodução de azulão em viveiro primeiramente o que vocês vão fazer, não é só colocar o casal lá e vamos ver se vai reproduzir, não é por aí não galera vocês tem que fazer o que? Acasalar primeiro o seu azulão com a fêmea, primeiro tem adaptação no viveiro como que eu vou fazer a adaptação? Primeira adaptação é da fêmea, a fêmea tem que adaptar ali no viveiro, certo? acasalamento separado do macho, o que que acontece? Vocês vão separar o macho, vai deixar ali próximo o viveiro e deixar essa fêmea escutar esse baixo a cantar constantemente primeiramente fogueia esse azulão, se o seu azulão aí está friozão, com certeza se vocês colocar em viveiro ele não vai aí agalar a fêmea e não vai ter excelente resultado primeiro tem que fazer o que? Acasalamento do casal, certo? No que? No namoro auditivo, depois visual aí o que que vocês vão fazer no viveiro dessa fêmea? No viveiro dessa fêmea vocês vão preparar o que? colocar o ninho, certo? Eu aconselho vocês colocar dois ninhos para ela estar identificando qual ninho que ela gosta, porque é a fêmea que vai escolher o ninho para poder estar aí tirando uma excelente reprodução, certo? Então vocês escolhem ou pode ser um ninho de corda, né? ou um ninho de bucha, certo? E coloca ali os dois ninhos, certo? Vamos ver aí, você tem que estar observando qual esse ninho que essa fêmea vai ali ficar rodeando e puxando as palhas depois o que que vocês vão fazer? Colocar, agregar a alimentação vocês tem que preencher a alimentação para deixar o que ali? Rico de alimentos, certo? é com fonte de proteína, vitamina E e já falei para vocês onde vocês vão encontrar esses alimentos que é rico em vitamina E e proteína e está oferecendo para essa fêmea, principalmente sementeiras do mato já falei para vocês quais tipos de sementes do mato que vocês podem estar agregando para os seus azulão vou deixar aqui o vídeo no card, vocês vão ali apreciar o vídeo de quais tipos de sementes que vocês vão estar colocando para essa fêmea no viver certo galera? E depois volte aqui e confira o vídeo até o final que tem bastante explicação para vocês, certo? Bom, colocou a palha também de ninho, é essencial as palhas, as bagaceiras tem a raiz também, que eu já fiz vídeos para vocês que vocês vão conseguir totalmente de graça coloca também nesse viveiro Reinaldo, tem o tamanho certo do viveiro? não precisa do tamanho, tem que ser um tamanho assim que eu falo para vocês assim o importante é o que? para esse casal ali ficar à vontade para a fêmea estar aprontando também e não esqueça de colocar também uma banheira para eles aí todo dia galera, coloca a banheira para essa fêmea estar tomando banho também é essencial e coloca esse viveiro também num local onde bate sol nas primeiras horas da manhã porque o sol é essencial também para ativar a vitamina D para essa fêmea estar aprontando porque a vitamina D também faz parte da reprodução também de qualquer tipo de pássaro entenderam por aí galera? então o primeiro é a adaptação dá um exemplo, você pegou esse casal que só tira a reprodução em gaiola, certo? vocês tem que fazer a adaptação que nem eu falei para vocês primeiro no viveiro soltando a fêmea então fez o casal aí adaptou primeiro a fêmea, certo? fez aí um namoro auditivo, certo? você vai aproximar esse macho perto do viveiro e percebe se a fêmea está começando a pedir gala certo? aí sim você vai adaptar um macho junto com a fêmea em viveiro vocês colocam o macho dentro do viveiro deixa ali ele também adaptar vai ser naturalmente galera se vocês não tem que eu falo naturalmente é o que? automaticamente este casal vai entrar na reprodução nas primeiras horas da manhã a fêmea vai pedir gala para ele e ele vai galar ela isso aí é facilmente e que eu falo para vocês que tem que fazer o casal aí adaptar no viveiro e também esse casal tem que estar bem casadinho por quê? porque se não tiver bem casadinho vai correr o risco de que o macho nas primeiras horas da manhã a fêmea não pedir gala ele vai bater nela o que que acontece? você vai perder aí a temporada de reprodução então o essencial é namoro auditivo e depois visual e ver aí como que a fêmea vai reagir para esse macho a hora que vocês apresentar certo? Reinaldo como que eu vou saber se o casal está bem formado a hora que vocês colocar esse macho aí dentro do viveiro galera ele vai começar a dar comida no bico dela certo? vai ter algumas beliscadinhas algumas briguinhas vai é normal de todo casal como a gente também quando a gente tem briga com a esposa também é normal então vocês sabem disso diariamente às vezes a gente dá uma desavença é que nem na criação de azulão também a fêmea pode estar dando umas beliscadas nele ele também querer dar umas beliscadas nela é normal de todo casal beleza? há vias de regra quanto tempo eu posso pôr um macho Reinaldo para ver se eles estão bem casados não há vias de regra vocês tem que colocar pelo menos deixa pelo menos 10 dias aí no namoro auditivo porque ele vai começar a cantar constantemente ele vai chamar 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 a fêmea vai chamar vai chegar uma hora que ele vai cantar para ela para ela vir próximo a gaiola dele é o que? é despertar a curiosidade dele porque ele vai cantar constantemente para atrair a fêmea então ele começou a cantar constantemente e essa fêmea começou a rodear ninho galera rodeou ninho puxou para aí vocês fazem o namoro visual para ver se a fêmea aí gostou do macho o macho gostou da fêmea beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já deixa seu like e se você está chegando agora nos nossos vídeos gostou das nossas dicas que a gente passa convido você a estar se inscrevendo no nosso canal aqui a gente vai passar dicas constantemente para você aprender um pouco mais de manejo e criação de azulão e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e até os próximos vídeos deixa nos comentários se vocês tiver alguma dúvida a parte de reprodução de azulão em viveiro e até os próximos vídeos galera fiquem todos com Deus criar e preservar sempre valeu fui